E aí Gente apertando O Aperta o pincel Deve ter gente perguntando Mas que cor que o professor está usando lá? Ele não fala Gente, eu já falei várias vezes É sempre os mesmos tons É Ocle Terra de Cina Natural Às vezes um amarelo Está mais bagunçado aqui Verde Veronese Eu ainda não joguei esse cinza Ainda não joguei o cinza O azul fitalo O que estava aqui já acabou Só que é sempre as misturas Desses tons Tá?